Netinho Brito Você reclama e me fala toda hora E pretende ir embora, me negando seu carinho A porta está aberta, seu caminho está livre Se quiser pode ir embora, vai com Deus, siga em frente Se o mundo lhe bater e mandar você de volta Talvez esta mesma porta está fechada pra sempre Se o mundo lhe bater e mandar você de volta Talvez esta mesma porta está fechada pra sempre Você não sabe amar, nem tão pouco querer bem Que não gosta de ninguém, isso eu tenho certeza Te amei demais, mas porém foi tudo em vão Recebi gratidão, muita maldade e tristeza A porta está aberta, seu caminho está livre Se quiser pode ir embora, vai com Deus, siga em frente Se o mundo lhe bater e mandar você de volta Talvez esta mesma porta está fechada pra sempre Se o mundo lhe bater e mandar você de volta Talvez esta mesma porta está fechada pra sempre Se o mundo lhe bater e mandar você de volta Se o mundo lhe bater e mandar você de volta É tão difícil nessa casa sem você Posso dizer que o mundo lhe bater e mandar você de volta Posso dizer que o meu mundo acabou Dias e noite minha vida é sofrer Já não suporto tanta mágoa e tanta dor Esqueça as brigas que houve entre nós É bem comum entre marido e mulher Me mande um áudio, quero ouvir a sua voz Te buscarei aonde você estiver Me mande agora sua localização Se for possível também mande o endereço Vou te buscar, diz que eu morra de paixão Se não voltar desta vez eu enlouqueço Esqueça as brigas que houve entre nós É bem comum entre marido e mulher Me mande um áudio, quero ouvir a sua voz Te buscarei aonde você estiver Me mande agora sua localização Se for possível também mande o endereço Vou te buscar, diz que eu morra de paixão Se não voltar desta vez eu enlouqueço Me mande agora sua localização Se for possível também mande o endereço Vou te buscar, diz que eu morra de paixão Se não voltar desta vez eu enlouqueço Se não voltar desta vez eu enlouqueço NETIRA NETINHO PRISONIA NETINHO PRISONIA NETINHO PRISONIA NETINHO PRISONIA A solidão machuca, arrasa o meu coração E eu estou sozinho, nesta solidão Você foi embora, e nunca mais voltou E eu estou sozinho, sem o seu amor E quando chega a noite, eu me pego pensando Aqui sem você, não dá pra viver, eu estou chorando A solidão machuca, arrasa o meu coração E eu estou sozinho, nesta solidão E quando chega a noite, eu me pego pensando Aqui sem você, não dá pra viver, eu estou chorando E quando chega a noite, eu me pego pensando Aqui sem você, não dá pra viver, eu estou chorando Aqui sem você, não dá pra viver, eu estou chorando Eu estou chorando